Essa água aqui vai trazer só riqueza mesmo pra nós, viu? Riqueza e melhoramento, muito, muito, muito. E agora nós dormimos, sabe, temos água, né? Tudo que Deus deu foi bom. E a água, a água é o principal, né? Isso mesmo a gente não vive. É, é o carro-pipa, né? O carro-pipa vem trazer. Posso fazer tudo, né? Porque não precisa estar guardando muita água, né? Porque qualquer hora que a gente quiser, tem, né? É, graças a Deus a gente tá bem aqui. A gente tem água, tem muita porta. Todos aqui foram beneficiados. Graças a Deus o governo do Estado, o governo municipal, o governo federal hoje. Nossa fundez aí, que tem o nosso sistema de abastecimento pra gente. E hoje a gente cria tudo aqui. A gente é oveira, tem o povo, tem o cavalo, tem uma vaga, tem uma coisa. E é uma plantação aqui de tudo. A gente tem facilidade, que a gente tem água em casa. E hoje, graças a Deus, a gente tem tudo aqui. E agradecer ao governo federal. A água é muito boa, o pessoal, ninguém reclamo, qualidade. O curso até hoje tá 100%. A água é muito boa, né? A água é muito boa, né? A água é muito boa, né? Tchau.